Música Sai da onda, sai da arrebentação porra Sai da arrebentação animal Não, ele pulou para tentar soltar o... Ei 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 que o óh acelera vá patientar Acelera para lá porra Acelera com pacão, entra na ultranda � filho Vai tá vindo caralho Vai porra acelera pelo amor de Deus Sai dai Caralho Se não é bombeiro, não pula não Se não é bombeiro, não pula O cabareta vai sair Pula, pula Pelo amor de Deus Ai, caralho Pula, sai de a erra Pega aí, irmão Pega lá, mano Pega lá, moçã Pega a bunda, caralho Aí eu vi, tipo, o barco vai sair ali com a marola Irmão, ele morreu na hora da marola Barco mesmo Barco do leves saiu? Eu dei uma coisa aqui agora, uma arma aqui, ó Marma, beita aqui, barco, uma arma Acabou de sair Caralho, que merda Cara, se tivesse ali um barco ali pegar a sua porta Mas dá pra puxar ele, cara Caralho, o outro amigo dele careca afundou ali Ele levantou o barrão ali Caralho, o barco afundou, irmão O outro careca, pô Caralho, o careca afundou, mané O careca afundou Ô, moleque Ele tava vendo no arpão Ele tava com o arpão na mão O arpão tá aqui, ó Ele tava com o arpão aqui, ó Ele vai te partiu pra descirar Ele vai pra cima, goiaba Não foi o cara que pulou, não Foi o cara que pulou, pô Foi o cara que pulou O cabaço levou um, meu amor Levou já, levou já, levou Levou, irmão, levou, hein Caralho Ah, não... Ele tá ali já o cara! Era um quarto! O que pulou com o arpão foi o último! O que pulou com o arpão foi o último, Danilo! O que pulou com o arpão foi o último, Danilo! Só tem dois ali no barco, cara! Só tem dois só? Só tem dois no barco! Era um quarto! Ele tá com o arpão... Ele tá com o arpão na rola bolsa assim, atravessado! Saiu agora, sai agora! Saiu! Não, o careca, gente! O careca, o arpão saia a mão, você encadida! É, irmão, naquela hora dava pra ter pego o jet ali e puxado o barco, meu irmão! Ele tá com o arpão aqui na frente, ele saiu com o arpão na rola bolsa! Ele saiu com o arpão na rola bolsa! Eu vi! Ele saiu com a rola bolsa e com a rola bolsa! Ele já foi pra lá, foi o único... Era um quarto ou três? O barco pegou e levou pra lá! Não, era um quarto, mestre! O outro foi no barco e o salvador! Tá ali, o jato ali! Vai sair, vai sair, vai sair! Não tem como, irmão! Mas tem o arpão aqui embaixo... Não tem mesmo! Não, é isso, irmão aí! Por que aquele barco não vem com ele troço? Não tem como, irmão! Vai pro fundo, juro! Pode limitar, não! Vai pegar o ovo! Vai lá buscar! 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 Não, vai ser outro ali no meio do bem pedrado! Ai, filho da puta! Vai lá, safado! Ai, filho da puta! Calma aí, coi de pão! Ai, filho da puta! Pegou, pegou, pegou! Vai Corrado, ajuda o Léo Não adianta, não adianta Vai Corrado Não adianta Já resgatou, já é ela, né? Olha lá, olha ali Olha ali, olha a porra dele agora Olha lá Olha aí, não sabe, tá morta A mora tá morta Olha lá, tá aí, olha ali Tem que dar mal Tem que dar mal Ela veio daqui, a moto morreu Tem que dar mal Não, eu também Tem que dar mal